Verenda religiosa, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento? Celebramos hoje a festa de Jesus Cristo Rei. Esses dois nomes, Jesus e Cristo, devem estar intimamente unidos, pois tem amplos significados, o nome de nosso Senhor, primeiramente chamado por Jesus, tem como significado Salvador, é o nome que o anjo Gabriel indicou a Nossa Senhora para que São José colocasse na criança. O anjo disse, eis que conceberás em teu seio e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Então o nome de Jesus, o Santíssimo Nome de nosso Senhor, denota o significado de Salvador. Nós cantamos, né, Jesus Salvador. Temos como nome Yeshua, ou também, em outra tradução, Josué. São nomes semelhantes e vão indicar sobre tudo isso. Jesus é aquele que é Salvador. Porque de fato, nosso Senhor veio nos salvar. Assim, quando o anjo aparece a José, ele diz, José, filho de Davi, não tem minhas receio de levar para tua casa a Maria, tua esposa? Pois o que foi concebido nela é obra do Espírito Santo. Portanto, ela há de dar a luz a um filho que porás o nome de Jesus. E o anjo diz, porque ele há de remir seu povo de seus pecados. Então Jesus é o nosso Salvador. É aquele que nos salva. Porém, Jesus é quem? É o Cristo, o ungido. Isso é muito importante, sobretudo nos tempos atuais, quando a modernidade buscou separar Jesus do Cristo. Talvez já tenha soado estranho aos vossos ouvidos, alguém falar, não, porque o homem Jesus, alguém dizer que o Jesus, enquanto homem apenas, ou o pensador Jesus, o filósofo Jesus, muitas vezes, com o intuito de apenas tratar da pessoa de Jesus que, de fato, existiu, e querendo suscitar de que tudo aquilo que foi atribuído a Jesus como obra da salvação, teria sido algo inventado pela igreja ou pela devoção dos fiéis. Então vão dizer, sim, Jesus existiu. Todos afirmam. De fato, foi um homem da Galiléia, carpinteiro, um grande pensador, um grande filósofo. Outros dirão, um grande revolucionário. Mas, nenhuma dessas respostas esgota verdadeiramente o nome de nosso Senhor, a não ser a resposta Cristo. Quem é Jesus, antes de um filósofo, de um pensador, de um homem que nos ensinou a amar a humanidade, ele veio nos salvar. E nos salva porque ele é o ungido. Ele é aquele que recebeu como dever, primeiramente, ser profeta, sacerdote e rei. Assim, nosso Senhor, ao se tornar o Cristo, ao ser ungido, ele se coloca na figura, como imagem da figura do que foi o Antigo Testamento, quando eram ungidos os reis e os sacerdotes. E como são até hoje. O padre, ele é um ungido, porque foi consagrado, recebeu poderes especiais, no rito de ordenação, onde, tendo as mãos ungidas, pode realizar aquilo que os que não têm, não poderão realizar. Então, nosso Senhor, sendo ungido, é, de fato, o sumo sacerdote. É ele que oferece ao Pai as nossas orações. É ele que ofereceu ao Pai e oferece o seu sacrifício. Jesus também é profeta. Sendo ungido, ele tem como encargo pregar a verdade. Foi o que disse a Pilatos, o reino de Cristo é o reino da verdade. O cristão sempre busca ser uma pessoa veraz. Nós não nos apoiamos, nem buscamos difundir o reino de Cristo pela mentira. Até às vezes, em um debate, talvez pessoas possam estar atacando a fé, nunca será lícito defender a nossa fé utilizando-se da mentira. Então, em todos os casos, nós buscamos viver o reino de Cristo, que é o reino da verdade. E Jesus diz, quem é da verdade, ouve a minha voz. Então, a primeira coisa que nós devemos, então, pensar sobre tudo isso, como tenho eu vivido os mandamentos de Deus? Sobretudo, não dar falso testemunho. Pois bem, Jesus, sendo profeta, profetizou para Pilatos que o seu reino, por mais que não fosse desse mundo, que haveria, sim, no futuro, a vinda do seu reino. Nosso Senhor profetiza de que o seu reino é um reino celeste. Os apóstolos entenderam de que, no fim dos tempos, Jesus Cristo voltaria. Nosso Senhor fez grandes profecias. De fato, foi um verdadeiro profeta. E, por fim, Jesus Cristo, que recebeu ouro, incenso e mirra, que nos lembra, por fim, a sua realeza. Então, Jesus Cristo é sacerdote, é profeta e é rei. Nosso Senhor é rei, primeiramente, por ser Deus. Deus, sendo Deus, é Senhor do céu e da terra. Somos suas criaturas. Então, temos para com o nosso Senhor o total respeito e devemos sempre ter a total devoção com dignidade. Muitas vezes, podemos cair num erro de, ao rezarmos, ao buscarmos conversar com o nosso Senhor, reduzir a sua realeza, o seu Senhorio, a nossa estatura. Eu converso com Jesus como converso com um amigo. Sim, é assim que deve ser a nossa oração, mas nunca reduzindo a sua majestade. Jesus Cristo é rei, é Senhor do céu e da terra. Aos reis, está confiado o governo dos povos. Seu dever primordial é salvaguardar a autoridade das leis, proteger a vida dos inocentes e punir a audácia dos criminosos, os reinos da terra são uma parcela, uma pequena figura do que é o reino de Cristo. Então, nosso Senhor, sendo rei, além de profeta, sendo rei, além de sacerdote, ele reina na sua igreja das seguintes formas. Primeiramente, nosso Senhor reina, nosso Senhor estabelece essa função de rei pelo seu governo. É Cristo que governa a igreja. Tu és Pedro sob esta pedra, fundarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos dizem que uma das maiores provas que a igreja católica é a verdadeira igreja de Deus é porque nós homens não fomos capazes de destruí-la. Com os nossos erros, com os nossos pecados, nós não conseguimos fazer submergir a barca de Pedro, a Santa Igreja Católica. Essa é uma das maiores provas de que por mais que sejamos pecadores, Deus está no governo. Um rei, além de governar, tem a função de defender. Nosso Senhor nos defende através da sua graça. todo aquele que reza, que o invoca, que o busca, que tem uma vida interior e Jesus reina no seu coração, terá todas as defesas contra os ataques do demônio. Quem não reza, quem fica longe da oração por certo período de tempo, estará suscetível aos ataques. Então Jesus é, além do nosso governante, o nosso defensor. Como rei, Jesus também é legislador. Os mandamentos são as leis amáveis do Senhor. Como eu amo a Cristo, vivendo os mandamentos. Quem me ama, obedece os mandamentos. Ou seja, seguir uma lei, seguir leis que vão conduzir a bondade, a santificação, é um modo de amar nosso Senhor. Quem obedece os mandamentos está amando a Cristo. E por fim, Jesus tem como missão de rei levar o seu povo à santidade. Nosso Senhor estabeleceu e confiou à igreja essa função. Ao subir aos céus, a igreja administra os sacramentos, ela guia os povos para um único motivo, uma única função, sobretudo, a santificação e salvação das almas. Então devemos nos confiar à igreja, buscar a Cristo, viver no seu reino. Desse modo, nos limites do reino de Cristo, vão existir bons e maus. Vai existir o joio e o trigo. E o mais impressionante é o milagre que nosso Senhor realiza e realiza todos os dias em transformar o joio no trigo. Em transformar pecadores em santos. Esse é o reino de nosso Senhor. Para isso serve a igreja. Conduzir a humanidade pecadora para a busca da santidade. Conduzir os homens que afastados de Cristo estão no caminho da perdição para o caminho da verdade e da santificação. Por isso, por direito, fazem parte do reino de Deus, fazem parte da igreja todos os batizados e todos os homens. No entanto, aqueles que levam uma vida pura e santa, segundo seus mandamentos, chegam a sentir mais do que os outros a suma bondade e a benevolência do nosso rei. Assim diz o nosso catecismo. Ou seja, quem está buscando ser santo e ter uma vida espiritual autêntica, vai ter como suma felicidade servir a Cristo. Os santos mesmos diziam que não há nada mais alegre, mais feliz, não há bondade maior do que amar e servir nosso Senhor. Então precisamos, seguindo a verdade, entendendo a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, querer cada vez mais e melhor servi-lo. Porque servindo a Cristo estaremos amando a Ele. E como podemos servir a Cristo? Obedecendo os mandamentos e seguindo a nossa vocação, cada um deve fazer e viver segundo as suas obrigações. Fazer tudo bem feito para Cristo, saber que eu tenho um rei a quem prestarei contas. Muitas vezes as pessoas no trabalho buscam fazer todas as coisas com a máxima perfeição, visando talvez uma promoção ou um elogio, mas devemos fazer tudo para agradar a Deus. Em primeiro lugar, aquele que trabalha, aquele que cuida da sua família, aquele que faz todas as suas ações buscando agradar a Jesus, que é o seu rei, esse sim encontrará a verdadeira felicidade. Por isso, não tenhamos medo, sejamos servos, sejamos súditos desse rei maravilhoso que é nosso Senhor e que tem o seu reino nos nossos corações. O reino de Cristo, nosso Senhor fala, não está nesse mundo, mas, na verdade, na intimidade de cada um. Então, tenhamos um coração de servidor. Eu quero servir a Cristo e a igreja, porque ali encontrarei a felicidade. ali encontrarei a minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.